Hoje acordei muito cedo, levantei um tanto tristonho, Peguei meu caderno e anotei, cenas que vi no meu sonho, Sonhei que estava carreando, nas cenas eu era candeeiro, Meu pai ao lado dos bois, pitando seu pito palheiro, Canta carro de bois, eu ainda estou te ouvindo, Canta carro de bois, com você também estou indo, Nesse meu sonho eu vi, a nossa colheita de milho, O nosso carro lotado, com centelhas e artílios, Senti o cheiro dos bois, lambendo a minha mão, E nosso carro cantando, e suas marcas no chão, Canta carro de bois, eu ainda estou te ouvindo, Canta carro de bois, com você também estou indo, Nesse meu sonho eu vi, a destreza que tinha meu pai, Nesse meu sonho eu vi, o crepúsculo que longe vai, A luz que aos poucos se apaga, em volta pela neblina, Neblina do tempo que tirou, o carro da nossa rotina, Canta carro de bois, eu ainda estou te ouvindo, Canta carro de bois, com você também estou indo, Que saudade me deu, da velha porteira batendo, Do nosso carro cantando, cantava subindo e descendo, Da nossa rotina diária, da nossa rotina e família, Que saudade danada, da nossa fazenda forquilha, Canta carro de bois, eu ainda estou te ouvindo, Canta carro de bois, com você também estou indo, Canta carro de bois, com você também estou indo,